Ascensão Global em Massa, 28 de setembro de 2015, quando a onda X banhar a Terra. A Terra está se movendo para uma região da galáxia de energias elevadas, o que está causando um aumento de energias cósmicas afetando o Sol e alterando o DNA humano. Foi previsto que isto vai causar muitas mudanças na sociedade humana, incluindo grandes revelações de tecnologias avançadas, programas espaciais secretos e vida extraterrestre. Ver link no site do artigo relacionado. O Sistema Solar está se movendo para uma nova área de vibração. Aqui estão algumas previsões surpreendentes sobre estas energias cósmicas que estaremos recebendo e as mudanças que vão causar. Aceleração e intensificação da energia eletromagnética do Sol e outras energias cósmicas que vão acontecer especialmente no final de agosto até o final de setembro, causando por volta de 28 de setembro o que é descrito como uma mudança de frequência na consciência da humanidade. Uma mudança evolucionária emergindo com divulgações agitando o mundo como resultado da energia cósmica recebida, descrita como a onda X. Vamos experimentar uma onda de evolução. O que estamos prestes a descobrir em um nível maior, inédito na história em uma escala global é a verdadeira resposta de quem somos nós. De onde viemos? E qual é o nosso propósito? O planeta vai decolar energeticamente de uma forma incrível. O exercício já de eu nos Estados Unidos, que começou em 15 de julho e vai até 15 de setembro, está muito ligado à mudança de frequência dos estados inferiores para um campo de frequência mais elevada, o objetivo é aprender e gerir os efeitos resultantes sobre a população antes que aumente para os estados superiores em setembro. É muito provável que outros países a nível global também estejam conscientes das energias cósmicas que estão entrando e estão tomando medidas para gerenciar isto. A mudança de frequência ocorrerá entre 23 a 28 de setembro, este prazo é muito significativo. Este é também um momento em que o Papa Francisco marcou uma reunião em 23 de setembro com Obama na Casa Branca, em 24 de setembro o CERN fará mais uma tentativa de desviar esta gigantesca onda de energia que está chegando para bloquear nossa ascensão. Ver link no site do artigo relacionado, o CERN e a sua guerra contra a ascensão. Para comemorar tudo isso, o Papa Francisco participará de uma reunião inédita com os líderes políticos mundiais na Assembleia Geral da ONU em 25 de setembro. É muito provável que o próprio serviço de inteligência do Vaticano também esteja ciente destas energias cósmicas que estão chegando. É mais do que coincidência que no mesmo período em que as energias cósmicas estão chegando e estão previstas atingirem seu pico no planeta os líderes políticos e religiosos mais poderosos do mundo vão se reunir. O Vaticano está ciente desta energia cósmica e o poderoso efeito transformador que ela exercerá sobre a humanidade e está se posicionando para tirar proveito da onda cósmica, por assim dizer. As energias cósmicas que estamos recebendo estão tendo efeitos profundos sobre o nosso DNA e vão desencadear grandes revelações. Embaixadores das Estrelas da Federação Galáctica estacionados na Terra já foram nomeados delegados por um grupo de extraterrestres chamados a Aliança dos Seres Esfera. A Aliança dos Seres Esfera apareceu pela primeira vez em turno de 2012, 2013, são enormes esferas do tamanho de Netuno que formaram escudos de frequência em turno do Sistema Solar e do Sol. Uma das principais funções destas esferas é regular a quantidade de energia cósmica entrando no nosso Sistema Solar e na Terra, para que a humanidade possa absorvê-las melhor e se preparar para as grandes mudanças. A Aliança dos Seres Esfera está principalmente focada nas mudanças energéticas que ocorrem em nosso conjunto de estrelas locais por causa da área da galáxia que estamos entrando. Eles têm utilizado milhares de esferas camufladas que estão espalhadas equidistantes no nosso Sistema Solar e no Sistema Solar vizinho, eletricamente conectados na teia cósmica e no sistema de portal natural, para amortecer a entrada das ondas do tsunami de energia altamente carregado que está mudando o estado vibratório do espaço-tempo, da energia e da matéria para se elevarem a um estado superior no espectro da densidade. Entre as mudanças que serão desencadeadas pelas energias cósmicas que estão chegando está a liberação de informações sobre tecnologias avançadas, programas espaciais secretos e vida extraterrestre, o que God descreveu como um evento de divulgação completo, God anunciou que estes Seres Esfera estão prestes a deixar o nosso Sistema Solar, já que o seu objetivo foi cumprido. As esferas parecem estar chegando ao final do seu propósito, pois elas estão amortecendo cada vez menos energia, permitindo assim que mais e mais energia entre no Sistema Solar e no interior do Sol, afetando diretamente o Sol, os planetas e os seres humanos que estão recebendo e absorvendo estas energias. Em algum momento as esferas terão desaparecido e nós vamos ser considerados uma civilização de quarta a quinta dimensão. Naturalmente haverá muito poucos outros eventos ocorrendo antes deste último evento que vai nos deixar finalmente no controle de todo o nosso poder. Em 28 de setembro de 2015 às 11 horas e 11 minutos, a onda X vai banhar a Terra com partículas de fotogama que viajam à velocidade da luz e uma mudança instantânea ocorrerá no DNA. Os seres cuja vibração interna estiver estabilizada a 17 Hz ou superior em harmonia com a ressonância Schumann da Terra será impulsionado para a quinta dimensão. O número de seres previstos para subir em 28 de setembro de 2015 é um pouco mais de 2,3 bilhões, o número exato depende de como a consciência coletiva da humanidade vai se manifestar à medida que as mudanças vão acontecendo. As energias cósmicas estão aumentando e os seres esfera estão amortecendo cada vez menos. Tudo isso sugere que o final de setembro pode muito bem ser o momento onde um pico de energia cósmica vai provocar mudanças significativas na fisiologia humana, desencadeando assim uma ascensão em massa dos seres de luz que elevaram suas frequências a um nível suficientemente elevado de amor. A data 28 de setembro de 2015 é conhecida como o horizonte de ventos e é o dia mais importante na história da humanidade. Não é o fim, mas o início de uma ascensão global em massa de seres vibrando na quarta e quinta dimensão superior. Seu verdadeiro trabalho começará nesta data, porque você vai precisar manter ainda mais luz no corpo para ajudar o resto da humanidade em sua ascensão. Boa velocidade a todos vocês, seres de luz. Katarina Daring, 22 de agosto de 2015 As esferas é regular a quantidade de energia cósmica entrando no nosso sistema solar e na Terra, para que a humanidade possa absorvê-las melhor e se preparar para as grandes mudanças. A aliança dos seres esfera está principalmente focada nas mudanças energéticas que ocorrem em nosso conjunto de estrelas locais por causa da área da galáxia que estamos entrando. Eles têm utilizado milhares de esferas camufladas que estão espalhadas e que distantes no nosso sistema solar e no sistema solar vizinho, eletricamente conectados na teia cósmica e no sistema de portão natural, para amortecer a entrada das ondas do tsunami de energia altamente carregado que está mudando o estado vibratório do espaço-tempo, da energia e da matéria para se elevarem a um estado superior no espectro da densidade. Entre as mudanças que serão desencadeadas pelas energias cósmicas que estão chegando está a liberação de informações sobre tecnologias avançadas, programas espaciais secretos e vida extraterrestre, o que Gode descreveu como um evento de divulgação completo. Gode anunciou que estes seres esfera estão prestes a deixar o nosso sistema solar, já que o seu objetivo foi cumprido. As esferas parecem estar chegando ao final do seu propósito, pois elas experimentaram uma onda de evolução. O que estamos prestes a descobrir em um nível maior, inédito na história em uma escala global é a verdadeira resposta de quem somos nós. De onde viemos? E qual é o nosso propósito? O planeta vai decolar energeticamente de uma forma incrível. O exercício já de eu nos Estados Unidos, que começou em 15 de julho e vai até 15 de setembro, está muito ligado à mudança de frequência dos estados inferiores para um campo de frequência mais elevada. O objetivo é aprender e gerir os efeitos resultantes sobre a população antes que aumente para os estados superiores em setembro. É muito provável que outros países a nível global também estejam conscientes das energias cósmicas que estão entrando e estão tomando medidas para gerenciar isto. A mudança de frequência ocorrerá entre 23 a 28 de setembro, este prazo é muito significativo. Este é também um momento em que o Papa Francisco marcou uma reunião em 23 de setembro com Obama na Casa Branca, em 24 de setembro o CERN fará mais uma tentativa de desviar esta gigantesca onda de energia que está chegando para bloquear nossa ascensão. Ver link no site do artigo relacionado, o CERN e a sua guerra contra a ascensão. Para comemorar tudo isso, o Papa Francisco participará de uma reunião inédita com os líderes políticos mundiais na Assembleia Geral da ONU em 25 de setembro. É muito provável que o próprio serviço de inteligência do Vaticano também esteja ciente destas energias cósmicas que estão chegando. É mais do que coincidência que no mesmo período em que as energias cósmicas estão chegando e estão previstas atingirem seu pico no planeta os líderes políticos e religiosos mais poderosos do mundo vão se reunir. O Vaticano está ciente desta energia cósmica e o poderoso efeito transformador que ela exercerá sobre a humanidade e está se posicionando para tirar proveito da onda cósmica, por assim dizer. As energias cósmicas que estamos recebendo estão tendo efeitos profundos sobre o nosso DNA e vão desencadear grandes revelações. Embaixadores das Estrelas da Federação Galáctica estacionados na Terra já foram nomeados delegados por um grupo de extraterrestres chamados a Aliança dos Seres Esfera. A Aliança dos Seres Esfera apareceu pela primeira vez em turno de 2012, 2013, são enormes esferas do tamanho de Netuno que formaram escudos de frequência em turno do Sistema Solar e do Sol. Uma das principais funções desta A Terra está se movendo para uma região da galáxia de energias elevadas, o que está causando um aumento de energias cósmicas afetando o Sol e alterando o DNA humano. Foi previsto que isto vai causar muitas mudanças na sociedade humana, incluindo grandes revelações de tecnologias avançadas, programas espaciais secretos e vida extraterrestre. Ver link no site do artigo relacionado. O Sistema Solar está se movendo para uma nova área de vibração. Aqui estão algumas previsões surpreendentes sobre estas energias cósmicas que estaremos recebendo e as mudanças que vão causar. Aceleração e intensificação da energia eletromagnética do Sol e outras energias cósmicas que vão acontecer especialmente no final de agosto até o final de setembro, causando por volta de 28 de setembro o que é descrito como uma mudança de frequência na consciência da humanidade. Uma mudança evolucionária emergindo com divulgações agitando o mundo como resultado da energia cósmica recebida, descrita como a onda X. Vamos e são amortecendo cada vez menos energia, permitindo assim que mais e mais energia entre no Sistema Solar e no interior do Sol, afetando diretamente o Sol, os planetas e os seres humanos que estão recebendo e absorvendo estas energias. Em algum momento as esferas terão desaparecido e nós vamos ser considerados uma civilização de quarta a quinta dimensão. Naturalmente haverá muito poucos outros eventos ocorrendo antes deste último evento que vai nos deixar finalmente no controle de todo o nosso poder. Em 28 de setembro de 2015 às 11 horas e 11 minutos, a onda X vai banhar a Terra com partículas de fotogama que viajam à velocidade da luz e uma mudança instantânea ocorrerá no DNA. Os seres cuja vibração interna estiver estabilizada a 17 Hz ou superior em harmonia com a ressonância Schumann da Terra será impulsionado para a quinta dimensão. O número de seres previstos para subir em 28 de setembro de 2015 é um pouco mais de 2,3 bilhões. O número exato depende de como a consciência coletiva da humanidade vai se manifestar à medida que as mudanças vão acontecendo. As energias cósmicas estão aumentando e os seres esfera estão amortecendo cada vez menos. Tudo isso sugere que o final de